Oi galera, aqui é o Luiz Avito, aqui com o Lídia. Oi galera, tudo bem? E eu tô aqui com o Lucas. Oi. E eu sou eu, e eu quero pedir pra vocês que o vídeo vai já começar. Vocês tem que deixar o like apenas em 3 segundos. Vamos lá junto. 3... 2... 1... Parabéns. Conseguiram deixar seu like? Gente, o vídeo tá muito legal. Muito legal, muito bem. Vamos lá começar. Mas antes você tem que... Mas você tem que deixar o like desse vídeo. Então tá. Vocês vão deixar o like. Deixem o like. Vamos pro vídeo. Vamos lá.